O que é Chica? É mais o filho desse rival Que arrebenta com a bola Pode levar o melhor time que você tiver Aguentar a torcida gritando o boleto Tirando o insólito e a chaleira Enrola a bola e o defensor Foi bem no meio das camelas Se vai a Copa, meu senhor, é Pra ver a estrela brasileira Que arrebenta com eles, Brasil Traz de novo pra cá Meus campeões Que eu sempre vou assistir Torcer, curtir, amar, nossa seleção Me arrebenta com eles, Brasil Traz de novo pra cá Meus campeões Que eu sempre vou assistir Torcer, curtir, amar, nossa seleção E arrebenta todos eles pra sim Traz de novo pra cá, meu campeão Eu sempre vou assistir você, curtir, amar nossa seleção Nossa seleção Nossa seleção Nossa seleção Nossa seleção